Oi, moçada da Rádio Mais do Brasil, aqui é o Dila Giunta e eu estou aqui no Brixton, Elétrico e Brixton, aqui do lado do Diogo Nogueira, que hoje veio fazer um show aqui em Londres. E a Rádio Mais do Brasil tá aqui acompanhando esse show, foi incrível, a gente tava na fila, a galera esperando o Diogo, e aí o show foi incrível, foi a blast, como a gente fala aqui. Foi um fervor, a galera cantando tudo, parabéns, um baita show. Obrigada por receber a Rádio Mais do Brasil aqui hoje, eu sei que o seu tempo tá indo um atrás do outro, né, você chegou agora. É uma sequência, né, eu estive em Dublin, depois eu estive em Amsterdã, aqui, agora eu tô indo, não, estive em Berlim, Amsterdã, Berlim, e aí vim pra cá, e agora a gente tá indo pra Madri, depois de Madri é Barcelona, depois de Barcelona é Portugal, aí Lisboa, Porto. Termina no Porto, eu estive lá semana passada, vai ser bom demais. Ovar. Fazer o carnaval de Ovar, bacana. E como é que foi produzir, né, desenhar na sua cabeça essa turnê que tava on hold, tava na espera, né? Então, na verdade, não fui eu que desenhei, né? Ah, quem foi? Na verdade, foi em 2021, um amigo, o João Diniz, que é um produtor português, ele é DJ, tocou hoje aqui com a gente, e ele tem bastante conhecimento dentro da Europa, é um cara que anda, circula por todos os lugares, e aí ele foi ao Brasil, assistiu o show, gostou bastante, e aí resolveu trazer o Diogo Nogueira pra Europa pra gente fazer uma turnê com banda, completa, essa coisa toda. Essa turnê tava montada pra 2021, só que a coisa da pandemia, do jeito que aconteceu, ficou inviável. E aí, depois que passou, que a gente pôde, passou entre aspas, né, porque ainda tá aí a coisa toda, mas, é, aí eles resolveram fazer agora, em 2023, onde a gente já tava aí esperando abrir pra gente poder conseguir fazer a turnê, e a gente montou a turnê, ele conseguiu organizar tudo, e a gente veio nessa sequência de show, não sei o que, faz o show, vai pro aeroporto, enfim. Mas, graças a Deus, tá sendo maravilhoso todos os lugares que eu passei, super lotado, o público brasileiro presente, público local também, então, tá sendo incrível poder trazer samba, trazer a música popular brasileira, essa energia, né, essa alegria que o povo brasileiro tem. É, isso é inevitável, foi incrível a reação do público lá fora. Agora, você tá terminando essa temporada e vai chegar no Brasil o carnaval, me conta como é que vai ser seu carnaval. Então, meu carnaval vai ser uma batida bem forte, eu chego no dia 14, dia 15 eu tenho um descanso, um respiro, aí eu começo dia 16, eu tenho o baile do clube do samba no Vivo Rio, depois eu tenho o Iguaba, pra prefeitura, aí depois eu tenho o show em São Paulo, no Bar Brama, e aí do Bar Brama eu volto pro Rio, pra fazer dois camarotes no domingo, mais o desfile da Grande Rio, né, eu sou um dos autores do samba da Grande Rio, junto com a lindinho, com a rapaziada toda. E na segunda-feira temos mais dois camarotes, na terça-feira temos o bloco do clube do samba, é, pegada firme. E aí é sábado de carnaval, a gente volta no camarote da Portela. Uau! Bom! Então, tem um ótimo carnaval, bom final de turnê pra você, europeia, espero te ver ano que vem aqui. Se Deus quiser, quem sabe eu não volto em novembro, né, antes um pouco. Poxa, e se voltar, vamos participar da roda, a gente tem uma roda, um projeto aqui da roda de samba, só samba de tradicionais, onde a gente toca muita coisa que a gente ouviu aqui hoje e de todo o seu repertório, então espero te ver aqui pro samba de bamba, que é a nossa roda de samba aqui de Londres. Então, samba de bamba, vem pra roda. Vem pra roda.